Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Godileta, canal de análise, estatísticas, jogos das maiores de futebol do mundo, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal no quadro Over Goals. Como você pode ver aqui do lado, nós temos os parâmetros para as duas variáveis que nós estamos utilizando nesse método, nessa estratégia desse novo quadro. O primeiro deles é o parâmetro para o 0,5 gols HT, um ou mais gols no primeiro tempo, e você tem que ter uma ordem de 1,60 no mínimo. Claro que o jogo não começa com essa odd, então na Betfair você pode propor uma odd de 1,60 ou pode esperar, se você está em uma casa de aposta tradicional, para executar a odd ao vivo. E a segunda variável é para o Over 1,5 gols FT, dois ou mais gols durante todo o jogo. E a regra, o parâmetro principal, é de que você tem que ter uma odd 20 ticks acima da odd inicial quando o jogo começa. Então se começa a odd do Over 1,5 em 1,20 no início da partida, você tem que esperar chegar lá a 1,40, 20 ticks acima, para que você possa executar essa odd, ela possa ser lucrativa a longo prazo, dentro dos parâmetros que nós testamos aí, por mais de seis meses, com assertividade de 82% dessa estratégia. Então você vai poder usar, te peço para não usar as duas, tá bom? Você usa uma ou outra, conforme você ficar mais, se sentir mais confortável. E agora nós temos então os jogos de hoje, aqui do lado. Lembrando que, em função de nós estarmos em recesso das grandes ligas, nós estamos tendo que utilizar ligas menores da Europa, ligas da terceira, quarta prateleira, Noruega, Finlândia, Suécia e por aí vai, Islândia. Mas a gente tem sido lucrativo em todas elas, inclusive gabaritando alguns dias aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, o objetivo é te inscrever no canal, curte, compartilhe, o YouTube precisa entender que é relevante se está ganhando dinheiro, se está sendo lucrativo para ti. Pensa nos teus amigos, nos grupos, participa e compartilhe o nosso canal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Falou!